Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área, começando mais um vídeo aqui no canal Wasgames E rapaziada, é o seguinte, mano, chegou, aqui acabou de chegar o novo sazonal, beleza? Chama Royale Épico Mano, eu vou passar pra vocês algumas dicas aqui pra fazer esse evento E já vou falando logo de cara que, mano, a única coisa que tá compensando nesse evento aqui Essa é a skin da Peacekeeper, beleza? Então, na minha opinião, o restante aqui não gostei muito, não achei tão legal Tem essa skin da mochila, tem essa skin aqui também do Mestre das Armadilhas E mano, tem dois problemas aqui nesse evento Provavelmente você caiu nesse vídeo, mano, procurando saber aqui sobre duas missões A primeira é essa daqui, ó Pegue uma SMT Épica cinco vezes em partidas do BR Ela tá bugada E essa daqui também que tá pedindo pra matar dez inimigos com arma Épica em partidas do BR Mas mano, calma, fica no vídeo aí Porque eu vou passar pra vocês todas as dicas As melhores dicas aqui Vou tá explicando como vai tá fazendo essa missão, beleza? E mano, já peço pra você se inscrever no canal, beleza? Ativa o sino de notificações se você caiu de paraquedas Sempre trago vídeos de COD Mobile, missões bugadas Tudo de novo, sempre trago pra vocês, beleza? Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo Então rapaziada, é o evento que tá pedindo pra jogar aqui no Beira Royale Vou estartar uma partida rapidinho aqui, mano E vou tá explicando todas as missões dentro do BR Como vocês viram, já completei essa missão aqui da Peacekeeper E aqui, ó, essa de matar dez inimigos com arma Épica Eu já fiz duas, então fica no vídeo aí que eu vou passar pra vocês aqui como vai fazer, beleza? Então rapaziada, a primeira missão aqui tá pedindo pra jogar três partidas do BR Se você quiser fazer mais rápido, mano, entra na partida Você pode pegar uma granada, se explodir e assim por diante Até completar as três partidas, beleza? Não tem tanto mistério Agora a segunda missão tá pedindo pra planar por 30 metros em partidas do BR Você pode tá escolhendo aqui, ó, a classe aéreo, beleza? Beleza, você tá escolhendo aí a classe aéreo O interessante é você upar ela, você melhorar essa habilidade E mano, é só você tá planeando aí pelo mapa Você pode tá, você pode tá colocando aí a distância E é só planear aí pelos 300 metros Essa missão aqui também não tem muito mistério É bem tranquila de se fazer Então rapaziada, é o seguinte A primeira missão bugada é essa daqui, ó Pega uma SMT épica cinco vezes em partidas do BR É o seguinte, mano Não precisa ser uma SMT épica, beleza? Eu tô aqui na minha frente Uma Cordite Ela é uma SMT E ela não é épica, mano Se eu não me engano Eu posso tá enganado Se eu tiver errado Alguém pode aí nos comentários me corrigir Mas eu acho que não tem, mano Eu acho que não tem SMT épica aqui no BR, beleza? É só SMT dessas normais Então aqui, ó Eu já peguei duas, mano Eu já peguei duas Eu estou aqui com uma Fenec e uma Cordite Pra fazer mais rápido É só você tá pegando aí, ó As SMTs que você achar No decorrer da partida E rapaziada, não vale você soltar ela, beleza? Você soltar ela e pegar de novo Tem que ser São Precisam ser armas diferentes, beleza? Então aqui eu já peguei três Beleza? Então vai tá contando aí três Se eu achar aqui mais duas Então já vai tá contando aí Já finalizo Então rapaziada Não precisa ser SMT épica, mano Eu já fiz aqui Já testei Você pode tá pegando qualquer SMT Que você achar aí pelo mapa E já vai contar pra essa missão, beleza? O macete, o segredo é esse, bacana? E agora aqui, mano Já vamos pra próxima missão Aproveitando que apareceu um bot aqui É o seguinte A próxima missão Tá pedindo aí pra você Eliminar dez inimigos Com arma épica Em partidas do BR Mano Essa missão tá bugada Eu já fiz aqui E já descobri É o seguinte Você precisa eliminar dez inimigos Como qualquer SMT É isso mesmo, mano Você já vai tá com SMT aí É só você eliminar dez inimigos, beleza? Já eliminei aqui Já contou, beleza? Já vai tá contando pra essa missão Então, o erro, o bug tá aí, mano Não é Não é Com arma épica, beleza? Você vai tentar Provavelmente você tentou E não conseguiu Você precisa eliminar dez inimigos Com qualquer SMT, beleza? Faça aí Que já vai contar pra essa missão Bacana? E rapaziada Aproveitando aqui, mano Já vamos pra próxima missão Que tá pedindo pra Usar chips de classe Cinco vezes Em partidas do MJ Então, mano Chip de classe Nada mais é que a sua habilidade, mano A minha já carregou Eu já vou chamar ela aqui, beleza? Então, eu já chamei aqui A minha torreta, beleza? Já contou uma vez Bacana Já contou uma vez Então, você precisa É só usar aí, ó Chamar a sua classe Cinco vezes, beleza? Que já vai contar pra essa missão Aqui também não tem mistério É bem tranquilo de se fazer E agora, rapaziada Já aqui, me andando, mano Na próxima missão Aqui tá pedindo pra eliminar Três inimigos Usando chips de classe Em partidas do BM A dica que eu dou pra vocês Aqui é o seguinte Pra quem tem dificuldade O melhor A melhor classe Uma das melhores aqui Pra tá eliminando o inimigo, mano É essa que eu tô usando aqui Que é o Desperado, beleza? Que é a torreta blindada E, mano A dica que eu dou pra vocês É o seguinte Você pode tá caindo aí, ó Em áreas mais isoladas, beleza? Se você tem dificuldade Você pode tá caindo em áreas isoladas Porque spawna muito bot Spawna muito bot Beleza? Eu vou esperar aqui É só você ficar, mano Você ficar andando por aí Nessas áreas mais isoladas Que sempre spawna um bot E é muito mais fácil Você eliminar um bot Do que um player, né, mano? Então, eu vou ficar andando por aqui Eu tenho certeza Que já já vai spawnar um bot Aqui pra eu eliminar ele Então, rapaziada Eu tive que sair aqui Pra uma outra área Que a safe acabou fechando Mas já spawnou um bot Mas já spawnou um bot Mano, e aqui, ó É o seguinte É só chamar o desperado Beleza? A torreta Você pega ela, mano E aqui, ó Já era Você vai tá eliminando o bot Mano, é muito fácil É muito fácil, beleza? É só você tá chamando aí O desperado Pega uma área mais isolada Do mapa É só você chamar a torreta aí, mano E tá eliminando o bot Aí, o seu inimigo Beleza? Faça desse jeito Que você vai conseguir Muito mais rápido E, rapaziada A última missão aqui Você precisa sobreviver aí, beleza? Você precisa ficar entre os três melhores Em partidas do BR Uma vez Então, você pode tá usando Se você tem dificuldade aí De ganhar, né? Até mesmo ficar entre os primeiros Em partidas do BR Você pode tá utilizando a tática, mano De ficar se escondendo, beleza? Você pode tá ficando aí De camper Camperando, beleza? Esperando aí Os seus inimigos Serem eliminados E, mano Fazendo assim Você consegue sobreviver Mais rápido aí Na partida, beleza? Então, rapaziada Tá aí Esse foi o vídeo Se você gostou, mano Não se esqueça Deixa seu like Se ficou alguma dúvida ainda Deixa nos comentários aí Se você fez alguma missão diferente Deixa nos comentários aí Que a gente Eu sempre respondo Todo mundo, beleza? Então Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu É nóis Fui